Estamos aqui com o Dr. Caio Alves, é um dos patrocinadores da Clínica Sorri e também da TV Tony Bahia Notícias. Parabéns pelo título e qual é o seu análise dessa partida? Obrigado, Coinho. Foi um prazer conquistar mais um título aqui no Carro Tachu. Nossa meta agora é chão, chão, se Deus quiser. Com o passeio profundo, nós vamos ganhar novamente. Foi um jogo muito difícil, como já esperado. Os dois times muito bons, o goleiro do Neligo é excelente, então a gente já esperava um jogo apertado como esse. Respeito muito o time do Neligo, é da Barra, é da minha cidade, eu amo aqui, eu respeito os dois times e sempre vou apoiar o esporte dos dois lados, porque eu amo essa cidade aqui. Valeu, Dr. Caio Alves.